Como é que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez WW2K POTENÇÕES e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos, combate épico. Para já vocês já estão a ver que o Silvio tem roupas novas, até pelo título também, certeza que já puderam constatar. E entretanto, olhem para este adversário, surprise, Triple H será o nosso adversário hoje, amigo, será? Ah, não sei, se Dian Ambrose não vai interromper, vamos ver o que é que isto vai dar, amigos. O Silvio mudou, de facto, mudou de veste, continuo com os mesmos truques, com a mesma assinatura, com a mesma finisher, mas isso vai mudar depois do próximo PPV, e amigos, a escolha está feita. O Silvio já sabe, já tive a contabilizar os votos, e quando chegar ao dia mais indicado, ao dia depois desse PPV, vocês vão ficar a conhecer também, qual foi a escolha, qual foi o mais votado por vocês, amigos. Vamos ver o que acontece, amigos! Vamos ver o que é que se vai passar neste combate. Será que temos combate? Será que não temos? Eu curti ter um combate contra Triple H, amigos, e provar que, de facto, estou no topo da WWE. Só me falta o título. Será? Vamos ver. Oh, meu Deus! London, United Kingdom! A terra de Dona, mas está, recebe estes dois grandes lutadores, amigos. E o primeiro, com a música. Sign the tours and finishers de John Cena. Aí está ele, amigos. Modificado! You can't see me, what time is now, now! Brutal, amigos, brutal! Já sabem que no próximo, não é no próximo, quando chegamos ao Port Preview, ao Money in the Bank, amigos, eu vi, vocês viram, vocês disseram como chegar, e vocês vão fazer tudo para que consiga chegar ao Money in the Bank e lutar pela mala do dinheiro. Uma das intras mais épicas, se ele não se sente grande de fãs do Triple H, estava admitido. De facto, ele é um dos reis do wrestling Triple H. Eu não sei o que eu vi, mas o universo da WWE não se empate, o que um campeão que estamos vendo! Se esta não terminar em um rio de highlight de algum lugar, Triple H! Vamos ver o que isto vai dar, amigos. Brutal, 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 Brutal. Vamos embora, Silice. Vamos só chamar por o que é. E aí, está uma luta, agora ou o quê? E aí, sei que... Olha aí, meu. F*** é isso, meu. Mas pensas que começas a haqueador, não? Pensas que isto começa assim como tu queres, não? Vai buscar! Oh, meu Deus, mano. Ah, aqui é que eu estou muito a forte. Amigos, o Sousa gastou... Aquelas cenas da... O SP... O SP gastei no quê? Na força, na resistência dos braços, das pernas, da cabeça, do tronco. E depois, também, algumas... Em outras partes, a velocidade de ataque. Velocidade de strike. Ah, come on, Triple H! D-D-D! Muito brudo este Triple H! Não vai f***! Não, 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 não. Come on! Oh, meu Deus! E aí, este ajoelhado é terrível, amigos. Esta ajoelhada é terrível. Anda aqui, irmão. Anda aqui, irmão. Tu agora estás a meter comigo, Zepp? Não. Ah, cala-te. E agora não me safo. Show! Mais um DDT. Come on, Sousa! Ele vai para o rápido pentatello. Count, ref! Count! Só para vos assustar, velhote. Às vezes eu tremo um bocadinho com isto, amigo. Que eu arrisco uma Bex a fazer estas cenas. Eu arrisco mesmo uma Bex a fazer estas cenas. Ah, aqui é, meu amigo. E ele está sempre a safar, velhote. Ele está sempre a safar. Ah... Já não consigo fazer nada. Já não tem que ser fãs. E é outra das coisas que o Sousa tem que evoluir. Mas eu acho que está no máximo a cena dos reversos. Eu ouvi o melhor de dizer, Sousa, tens que investir na cena dos reversos para teres mais e para... Ahm... De facto, subir mais rápido, não sei o quê. Mas eu acho que já subi só o máximo. Bem, Sousa. Oh, meu Deus. Espetáculo de combate. Vai buscar. Mas não sei o que é que vocês acham destas roupas. São diferentes. São mais simples. E mais usuais. Tem aqui muito parecidas até com... o que Triple H usa. Joelheiras. Cotevoleiras. Vocês apenas usam uma cotevoleira. Mas pronto. Se calhar, é as roupas mais engraçadas. Mais engraçadas. Isto é. Mais simples. E não ao mesmo tempo, as mais bonitas também de se ver. Nos rins de WWE. Ele está quase quase a chegar à signature. Se eu não sei se te reparaste nessa situação. E aí. A mais de 200 pontinhos. Oh, meu Deus. Esse time é mesmo. Esse time é mesmo. Mesmo, mesmo. É. Porque anda com a outra depois. Anda com a outra coisa. Ah, anda com a outra coisa. Ah, sério? Essa força? Ah. Que bruto. Que bruto este balhote. Que bruto este balhote. Olhem aqui, amigos. O que é que eu tenho para ele? Hã? O que é que eu tenho para ele, amigos? Pum! Vai buscar! Oh, meu Deus! Você pode... ver-me? E agora... F.U. Atitude Adjustment. Como quiserem. Pum! Triple H. A pagar bem caro. One. Two. Ui! Senhor, se eu ganhar este combate... Ai, ai, ai! Será que você consegue ganhar este combate contra Triple H? Mais um combate épico no canal do Seals. Seals vs Triple H. The Game. Pum! Ui, uma espécie de Spine... Não, de Spine Buster, não. De Tom Stone, não. Não gosto de como é que ele reagiu agora. Agora passou. Tá bem, nós estamos longe, longe, longe da signatura do Finisher, enquanto ele está perto, 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 perto... De... Deixe-se fazer. Oh, meu Deus! Clothesline! Já temos um combate de 3 estrelas imersos. Tu neste momento estás com um lutador de wrestling exemplar. Vamos lá aqui fazer pela signatura. Triple H. Que se levanta. Ai! É isso, Seals? Bulldogzinho, não. High Risk! Mais uma cotovulada voadora, mas da fé que dizer que era o Peyton, será? E é mesmo! Mais um pinto falso, será que agora é que Triple H vai cair? One! Two! Pode ser! Mas não é. Não é. Mas... Seals não para! De massacrar! Oh! Meu Deus! Que vingança, amigos! Que vingança! Ele devia mudar o título. Se eu me desse o título, se calhar... Eu não lhe dava tanta porrada, meu! Se eu me desse um combate pelo título. Eu não lhe dava tanta porrada, amigos. Mas eu não me quero dar. Então, a gente vai se vingar no ringue. Cuidado, Seals. Anda aqui, meu. Anda aqui, meu. Eu estou muito BDS, meu. Eu estou muito BDS e vou acabar com este belhote em três tempos. Reparem bem nisso, amigos. Pum! Five Knuckles Shuckle. Só toma lá, anda aqui, ô Shnuckle. Shnuckle, Shnuckle. Vai lá, já, um finish. Estes vão já acabar contigo, velhote. Vai buscar! Acabou o partido, game. Acabou o partido. Bora, Sorar. One. Two. Boa! Vai buscar! Winner! By way of pinfall! You can't see me. What time is now? Now! O que é isso? Aí está, amigos. O Susan a dar-se muito bem com os truques de John Cena. E, de facto, o meu boneco identifica-se muito com este tipo de luta. E, a despachar a Triple H, amigos. Triple H is down. O Susan consegue ganhar combates um para um neste momento. O Susan está muito forte e é difícil de perder. Agora, combates que tenham mais gente. O Susan tem mais dificuldade com, por exemplo, o Susan tem mais dificuldade com, por exemplo, eu consegui ganhar aquele combate do Last Man Standing, Mass Man Standing, e, de facto, o Susan pensava que não o conseguisse e, de facto, consegui. Fiquei muito contente contra o Mark Henry, amigos. Vocês viram há dois episódios atrás. Aí está ele, amigos. Oh, meu Deus. Você não pode me ver. O que é o momento? Não, não. 4-3-1 combatezinho com o Triple H. Padre, o apetite a vocês, amigos. No domingo teremos outro combate. Eu sei que vocês querem mais, mais, mais e mais, e mais, amigos. Mas vamos chegar ao fim desta série épica. Não tarda nada e, então, também não convém o Susan a pressar muito assim. Não tem que controlar bem a situação. E vídeos maiores levam muito tempo também a renderizar e editar e vocês sabem disso, amigos. Não é porque o Susan tem que fazer muitas coisas, como os vídeos, vocês sabem que o Susan não tem muito trabalho em termos de editar. É o tempo que leva, assim, o computador a renderizar e depois também o tempo a fazer upload. E vocês pedem mais combate, o Susan, mais isto, mais aquilo. E não sempre, o Susan às vezes consegue e o Susan faz, vocês sabem. Ora bem, vamos lá aqui tentar apostar. Eu estou só aqui no Fandango, Samy Zain. Quem será que ganha? Fandango, Samy Zain. Muito equilibrado este combate. Vou apostar no Samy Zain. Finballer, Adam Rose, Finballer. Chris Jericho, Bad News, Barrett. Chris Jericho. Kane vs. John Cena. John Cena. Seth Rollins vs. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Vamos ver o que é que se eles acertam. O que é que se eles não acertam. Vou fechar os odds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Fandango. Ganhou o Samy Zain. Acertaste? Ganhou o Finballer. Acertaste? Ganhou o Bad News, Barrett. Falhaste? Ganhou o John Cena. Acertaste? E ganhou o Brock Lesnar. Acertaste? Apenas falhaste um. O Silvio está mesmo um adivinhador. Melhor também. Eu vou jogar num euro ou um milhão. E a ver se não saiu a fortuna. Né, amigos? Já. Não me alcançamos. O Mark Henry outra vez. Será que temos um novo combate com o Mark Henry no domingo, amigos? Não saiam daí. Aliás, saiam agora, pronto. Um bocado. Aliás, amanhã vocês têm novo vídeo ao meio-dia. Por isso não se afastem muito do canal do Silvio. No domingo já sabem que tem outro episódio de WWE. Não sei se com o Mark Henry, com o Dinambrose a intermeter-se. A coisa vai aquecer. O Silvio vai ter que subir neste ranking. O Silvio vai ter que chegar no number one contente. Para isso vou ter que voltar. Inextamente é Brock Lesnar no number one contente, amigos. A coisa não vai ser nada fácil. Mas nós temos uma carta na manga, amigos. Temos uma carta na manga. Porque vocês não têm mangas. Mas tenho uma carta escondida. Que é a mala do dinheiro. Money in the Bank é o próximo perp-view. Vocês vão ter que se livrar da Dinambrose antes desse perp-view. E depois tentar entrar nesse combate pelo dinheiro. Neste caso pela mala. Que não vai dar a hipótese de lutar pelo título. Assim que o Silvio se quiser. Ok, amigos? Já sabem que isto é. Vocês não têm graça nenhuma. Deixem um likezão. Até à próxima. E fui. Tchau.